em grandes plenárias, ouvimos 27 mil pessoas, 5 mil entidades do povo organizado falaram em 3.500 cadernos escritos por essas entidades sobre as prioridades e vimos claramente que a titulação da propriedade, da pequena propriedade, da propriedade familiar era uma prioridade em todas as regiões. E aí fomos pessoalmente dizer como é que a gente bota isso de pé. Aí aparece um bocado de não pode, porque o camarada tem que estar disposto para saber se for trabalhar para pequeno, se prepare para ouvir um bocado de não. Não tem orçamento, não tem dinheiro, não tem o carinho do advogado, isso aqui não pode, isso aqui não vai, tem ano de eleição, sem eleição não pode fazer isso, convênio, e lá vai. Se não for animado e disposto, fica na metade. E nós estamos tendo a alegria de este ano, este ano nós estamos levando a 21 mil propriedades, o tipo de posse, eles estão só aprendendo. Porque o pacto que eles têm comigo é que em 2013, o acordo que eles têm comigo é que em 2013 e 20 vão virar 50 mil e também vamos dobrar em 14 mais 50 mil e vamos fazer 120 mil em 4 anos, que é o dobro de tudo que foi feito de população pelo nosso primeiro governo e por todos os governadores que trabalharam nessa direção. Por isso, eu quero saudar também a equipe que está envolvida nisso, diretamente do nosso Instituto de Terra, saber que a gente vai estar apoiando vocês da mesma forma que vai estar cobrando de vocês, porque o combinado não é caro, como diz o ditado, o combinado é o combinado. Então o combinado é 21 mil esse ano, 50 e 50, e fique à vontade para se quiserem aumentar, a gente está junto. A gente quer deixar, eu quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a todas as entidades que se envolveram nesse trabalho, esse território tem uma pactuação de 22 milhões de reais, nós vamos colocar no mundo rural, nessa estratégia, nós queremos colocar cerca de 150 milhões de reais, não é pouco dinheiro, nós estamos nos comprometendo, as prefeituras também estão colocando dinheiro, não é dinheiro só do Estado, as prefeituras estão colocando, a União está colocando e nós juntos vamos conseguir fazer muita coisa que a gente não imaginava que essa União pudesse fazer.